A história da arte dele é impressionante. Egípcios, ele vai parar nos partas, sassânidas, que são povos do Oriente que têm uma figuração peculiar, os drussos. Ele vai distinguir cada momento figurativo da antiguidade na história da arte dele. Ele só não vai falar da Mesopotâmia porque as grandes escavações que descobriram tudo aquilo ainda não tinham acontecido. Então, tem aqui o texto até para a gente observar pelo índice e fica claro. Primeiro, para uma coisa que é a origem da arte e a razão da sua diversidade entre os povos. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer um estudo dessa relação entre uma população, uma cultura, uma religião e a arte figurativa que esse povo gerou. Isso seria, vamos dizer, a parte teórica. Onde ele faz essa vinculação entre povos e artes. Depois ele vai à arte dos egípcios, fenícios e persas. Depois ele vai para os etruscos e arredores. Depois para os gregos e depois para os romanos. O primeiro capítulo são umas 25 páginas, que é o escopo teórico. O segundo, sobre os egípcios, tem 30. O terceiro, que é sobre os etruscos, tem 26. O sobre os gregos tem 100 páginas. Há uma centralidade. Por quê? Porque ele joga toda a teoria. A gente tem que entender que essa história também não é história como a gente entende hoje. Uma narrativa. Ela é outra coisa. Ele descreve como um edifício doutrinário, um legeboide, onde ele vai por uma doutrina e aquilo que dá corpo a essa doutrina seriam essas figurações. Toda a história da arte, apesar de falar de vários povos, é para mostrar, é para tentar entender isso. Por que isso aconteceu na Grécia? Aí ele vai para a alimentação, vai para a religião. A partir da figuração? Sim, tentar compreender. E para ele, por que o grego fez? É porque ele relaciona diretamente com a liberdade civil dos gregos. Inclusive, ele vai ser muito lido pelos revolucionários franceses por isso. Ele vê na Grécia um auge da liberdade. É uma liberdade, é uma natureza florescente, é um regime político apropriado. A vida civil não se opõe à liberdade, a roupa não se opõe à natureza. Então, você tem um nível de libertação em relação ao homem que permite que ele atinja essa figuração que, para ele, é a mais perfeita, a mais acabada. Essa liberdade já não nos é acessível, essa natureza não nos é acessível. Se a gente quiser chegar perto, vai ter que olhar para as estátuas gregas. Elas são um produto de uma coisa perdida. Se você for para a Grécia agora, ele fala, o homem grego de hoje mantém algo. Mas ele é como um metal que foi fundido com diversos outros, uma liga metálica. Ele já não tem a pureza do metal inicial. E você não consegue mais separar. Ele fala, num certo momento, que os antigos são unidos, são um todo. Mente e corpo, unificados. É um princípio grego. E nós somos o dividido. Nós, modernos, do século XVIII, somos uma cultura abstrata. Uma cultura que está longe da vida, por assim dizer. E é interessante que, a partir disso, o Winkmann faz uma forte crítica à época moderna. Ou seja, ele pode ser até tido como um antiluminista, por certo aspecto. E isso inaugurou toda uma tradição de pensamento alemão que sempre via a Grécia como superior aos modernos. Exato. Então, a questão que vem com isso.